Bom dia! Os 10 mandamentos de Jesus, primeira parte. Quando lemos o Novo Testamento, nós nos encantamos com os gestos de Jesus, nós nos identificamos com as personagens que Jesus conheceu ou criou, nós nos maravilhamos com suas palavras cheias de graça e precisamos obedecer aos seus mandamentos, que estão transcritos há centenas, mas podemos escolher os primeiros quatro. Primeiro mandamento. Arrependa-se e nasça de novo, disse o Salvador. Quem não nasce da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. João 3, 5 a 7. Segundo mandamento. Vigie em oração. Perto de partir, o Messias de Israel, de todos os povos, orientou. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26, 41, primeira parte. Terceiro mandamento. Escolha o caminho estreito. Na contramão da maioria, o mestre por excelência pediu. Entrem pela porta estreita. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Quarto mandamento. Seja a luz do mundo. A tarefa dada pelo Filho de Deus é reluzente. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa é a tarefa de cada um de nós. E Jesus complementou dizendo em João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo.